Como criar um sistema no Excel para controlar a entrada e saída de itens do seu estoque utilizando o código do produto ou o código de barras Essa é a nossa décima aula Na aula de hoje vamos estar aprendendo como é que a gente faz para criar um botão para cancelar o item adicionado como é que a gente vai fazer para limpar o liste view que recebe esses itens os liste views que a gente vai marcar os colaboradores e os equipamentos e detalhe, como é que a gente faz para descobrir o turno do funcionário Então se você tem um funcionário aí que trabalha no primeiro turno para registrar as saídas dos seus itens e no segundo turno a gente pode criar uma condição se precisar fazer com que ele preencha Então como é que a gente faz isso? Criando uma macro para descobrir o turno do funcionário Vamos entender como é que está funcionando até aqui o nosso projeto Eu vou instar aqui um código, dou enter, retorno aqui os itens Aí vamos supor que é o Glitz que está pegando Eu posso instar aqui o nome dele, a matrícula ou cargo Já localizei duas pessoas que tem a letra GL Está aqui o Glitz, marco Aí eu seleciono aqui o equipamento Repare que tem os equipamentos Então vou selecionar aqui Vamos supor que o Glitz que levou lá para o equipamento 3 Aí eu venho aqui, eu posso solicitar todos Ou eu posso solicitar individualmente apenas o item que eu quero Vamos supor que apenas esse item saiu Então eu clico aqui em adicionar E aí por algum motivo eu preenchi de forma errada Como é que a gente vai fazer para desmarcar esse item e esse? Nesse momento eu até consigo fazer isso Mas mais para frente a gente não vai conseguir fazer essa ação Porque a gente vai bloquear da pessoa poder marcar mais de um item aqui dentro do liste view Então como é que eu resolvi esse probleminha agora? Então vamos fechar aqui o form Desvedor Visual Basic Exibir aqui o Project Explorer O nosso formulário é esse Usei Form 1 Observe Duplo clique nele Então vamos fazer o seguinte Esse daqui Vamos só tentar entender aqui Os nossos liste views A gente vai trabalhar com esse liste view aqui O LST Underline Saída 2 Vamos também trabalhar com esses outros dois liste views O LST Colaborador LST Equipamentos Vamos trabalhar com essa label aqui Vejamos Como é o nome dela Vamos clicar aqui em propriedades É o LST Total Saída 2 LBL Total Saída 2 Então vamos para o passo Primeira coisa Vou clicar aqui em exibir Caixa de ferramentas Vamos adicionar aqui um botão Aqui é a caixa de texto Está aqui ó Botão de comando Clico sobre ele Vou contornar aqui E vou aproveitar Dar um CTRL C CTRL V E vou colar um outro botão Esse primeiro botão Que eu adicionei aqui Vai ser o botão Que vai registrar Saída Isso aí é tema Para os próximos vídeos Já esse do lado É o botão Que vai cancelar Ou seja Eu adicionei de forma errada Eu quero cancelar a solicitação Então vamos fazer só o seguinte Aqui com ele Vou aqui na propriedade Backcall Que é a cor de fundo Do botão Deixa eu colocar Por exemplo Uma corzinha vermelha No Caption Que é o texto Que está sobre o botão Vamos colocar aqui o texto Cancelar Vamos mudar A cor aqui da fonte Então está aqui ó Fora e colo Vou mudar aqui Por exemplo Para a corzinha branca Eu posso aumentar Obviamente a cor da fonte Aplicar um negrito Então eu vou aqui Na propriedade Fonte Então negrito Vamos supor Que eu quero O tamanho de 12 Observe como é que ficou Então vamos dar atenção A esse botão O nome dele ó Se chama Comandbuto7 Então vamos renomear aqui Para o nome mais sugestivo BTN Cancelar Aqui o nome que eu dei É o botão BTN Cancelar E agora vamos focar nele Duplo clique nele E vamos agora Programar As ações Para ele ó Eu vou criar aqui Duas variáveis Vou chamar Uma variável de Y Vou classificar Do tipo Integer Uma segunda variável Eu declaro na mesma linha Eu não preciso de novo De instalar o din Basta eu dar o nome A variável Vou chamar ela de X E vou classificar Do tipo Integer Do tipo Números inteiros O que que eu vou fazer aqui ó Quando eu clicar Naquele botão Primeira coisa que eu vou querer Como eu não sei aqui O nome do listeview O destaque Ó Me ponto Conforme o instante Vai me auxiliando LST Underline Tá aqui ó Tem o saído Saída 2 O listeview Debaixo É o saída 2 Agora eu vou utilizar a propriedade List itens Ponto Clique Ou seja O clique é limpar Então quando eu clicar nesse botão Ele vai limpar Vamos fazer rapidamente aqui ó 2.390 Selecionei esse item Adicionei Cliquei aqui no botão Ele cancelou A gente também pode cancelar Apenas o item que eu selecionar A priori eu vou cancelar tudo A gente também pode explorar esse assunto Então comenta aqui Se você quer apenas excluir O item selecionado Então vamos lá Visual Basic Já entendemos como é que Tá funcionando esse Como é que a gente vai fazer Pra desmarcar Aquelas Checkbox Dos listeviews Que estão à minha direita Então a gente vai trabalhar Com essas variáveis aqui ó Então a primeira coisa Que eu vou fazer é o seguinte ó For Vou chamar aqui a variável y Vou dizer que ela vai iniciar de 1 Por que de 1 gletsu? Porque no mínimo Eu tenho que ter uma linha No listeview Um dos meus listeviews se chama LST colaborador Que é o listeview que tem o nome dos colaboradores Ponto Vou utilizar aqui a propriedade listeitens Ponto Caut Deixa eu só Selecionar aqui a propriedade correta Ponto Caut Ou seja Eu estou fazendo com que O meu laço de repetição Foque Quer dizer Para Para y parte No de 1 E vai até O total de itens listados No listeviews O que isso quer dizer? Se o listeviews tiver 10 itens Vai de 1 até 10 Ou seja Eu vou fazer Um laço de repetição De 1 a 10 Ah gletsu Por que que tu não utiliza Esse comando aqui também? Se eu utilizar esse daqui Ele vai limpar O listeviews colaborador Eu não quero isso Eu quero apenas desmarcar A checkbox Marcada Então Sabendo disso O que eu vou fazer? Eu vou Localizar No meu Mi.lst Colaborador Ponto List itens Ponto Item Agora eu vou passar Essa variável aqui A variável y Ponto Checked Igual A true Lembrando que Se eu não colocar Igual a true Ele vai se entender Que eu quero verificar A que está marcada E o que que eu vou fazer? Quando eu encontrar O item que está marcado Eu vou querer Desmarcar Então eu coloco aqui Um false E posso fechar aqui Com o end if Para fechar Essa estrutura if aqui Deixa eu dar um tab Para deixar identizado Aqui o nosso código E vou Fechar esse for Com esse next y Aqui tem um detalhe interessante Como eu tenho apenas Uma checkbox marcada Eu não vou poder Marcar mais de um Nesse momento O meu sistema Ainda permite Que eu possa Marcar mais de um item Mas mais para frente A gente só vai poder Marcar um Então Partindo desse princípio Que apenas Eu posso marcar um item E para que o meu código Possa processar De uma forma mais rápida Não há necessidade De eu ficar verificando Linha por linha Porque Se eu achei A linha que já está Marcada Ele desmarca E depois Ele para De verificar as demais Concorda comigo? Porque eu vou poder Marcar apenas Uma linha Então Se eu achei A linha que estava Marcada Eu desmarco E eu não preciso Verificar as demais Então assim O meu código Vai funcionar mais rápido Como é que eu faço Para que ele pare De verificar Item por item? Primeiro eu vou Executar dessa forma Aqui E aí você vai entender Como é que a gente faz Para parar De verificar As linhas de baixo Então Vamos aqui Para o passo Vou digitar aqui 12.390 Vamos supor Que eu Marquei esse item Adicionei Aí eu venho aqui E marco Por exemplo Esse daqui Observe que eu selecionei Aqui a segunda linha Vou clicar no cancelar Reparo o que vai acontecer Com esse liste view Aqui Clico no cancelar Limpou E desmarcou Aqui Agora vamos entender O nosso código Só para você ver Aqui a melhoria Que a gente vai fazer Vou colocar um ponto De opção Bem aqui Vou estar de novo 12.390 Vou dar um enter Vou marcar esse item Adiciono E eu vou marcar Esse daqui A terceira linha Vamos ver o que acontece Clica no cancelar Eu vou colocar Essa janela linha do VB Aqui abaixo Para que você veja O que vai acontecer Para que eu possa Debugar o código O que é debugar É ver o código Processando E olha Observe que eu coloquei Essa bolinha vermelha aqui Quando eu cliquei Lateralmente Se eu clicar lateralmente Ele ia acreditar Essas bolinhas E o que isso quer dizer Que o meu código Vai começar A processar A partir do momento Que eu coloquei Essa bolinha vermelha Ou seja Ele executou Isso aqui para mim E não parou o código Agora quando ele foi Processar essa linha Aqui Que ele está destacando Em amarelo Ele parou o código Então é aqui Que a gente vai começar A debugar o código Vê o código Funcionando linha por linha Então vamos ver O que acontece A minha variável Y Está com o valor de zero Observe que ele está Contando aqui Ele tem 72 itens Lula e civil Vou colocar o cursor Aqui sobre E aparece aqui Abaixo O comando Repara List colaborador List itens Caut 72 Aparece aqui Como fosse um comentário Sobre a linha de comando Vou pressionar A tecla F8 Observe que ele vai Verificar aqui Ele está verificando Que esse item Está igual a falso Repara Colocar o cursor Sobre ele Vai aparecer aqui O texto falso LST colaborador List itens Y Ponto check it Igual a falso Ou seja Não está marcado Se não está marcado Ele não executa Isso aqui para mim Ele vai pular Isso daqui E vai fazer o próximo laço Y está valendo 1 Vou pressionar o F8 Repara que pulou Agora avançou Y agora vale 2 Isso quer dizer Que agora ele vai Verificar a próxima linha A próxima linha Também não está marcada Então vai acontecer o que Observe Check it está falso Ele não vai fazer Isso aqui para mim Aí pronto Pulou Executou a próxima Agora Y está valendo 3 O item 3 É o que está marcado Observe Vou colocar o cursor Aqui sobre E aparece aqui O texto verdadeiro Check it Igual a verdadeiro Se está verdadeiro Essa condição é verdadeira O que ele vai fazer Repara Ele vai executar Esse comando Aqui Vou pressionar o F8 Observe aqui No meu list Viu aqui Ele vai desmarcar E vai fazer o que Será que ele vai parar De verificar Não Y agora é 4 Então ele vai verificando Item por item Quantos itens Eu tenho no list 72 O que isso quer dizer Que ele achou o item Que estava marcado E vai continuar verificando Até o item 72 Porque ele acha Que tem mais Algum item Entendeu a lógica Mas a gente pode fazer Com que ele pare De verificar Depois que ele achou O item Repara Ele vai verificando Item por item Até o 72 Agora ele precisa Igual a 9 E assim vai Está entendendo Então se você entendeu Eu vou parar o código Aqui Basta o Tire-se Ponto e a opção E clicar nesse Continuar Pronto Então como você Entendeu a lógica Como é que eu faço Aqui Para que o meu código Processo mais rápido Se ele encontrou O item que já está marcado Eu não preciso Verificar os demais Porque eu só vou marcar Um item Em cada lista de vídeo Como é que eu faço Para que ele pare De fazer essa ação De 1 Até o total De itens listados Depois que ele achou Basta eu fazer assim Aqui acima Desse endif Eu posso utilizar O exit For Exit quer dizer Sair Sair do for Ou seja O meu para Então sair do para Somente isso Eu vou executar Primeiramente aqui Sem interrupção Para que você veja Vou marcar novamente Esse item Clico no adicionar Ele adiciona Clico no cancelar E cancelou A igreja Eu não percebi Diferença alguma Mas agora Vamos debugar Para você ver Vou colocar o Ponto e a opção Aqui novamente Vou instalar 2,390 E dou o enter Aí eu marquei Esse item Clico no adicionar Eu vou marcar novamente O terceiro item Vou lá no cancelar E vejamos o que acontece Deixa eu colocar A janelinha do VBE Aqui para baixo Para a gente debugar novamente Para debugar Basta pressionar a tecla F8 Então eu debuguei Aqui está falso Ele ignora Isso aqui para mim Aí vamos lá Ele vai verificar agora A próxima linha A linha 2 Não achou O item marcado Agora ele vai verificar A linha 3 A linha 3 Aqui eu marquei Aí ele vai executar Isso aqui para mim Ele achou A linha que está marcada Ele vai desmarcar Ou você vai ver Que o checkbox Desmarcou E ele vai executar O exit for Repara o que acontece agora Pulou Ou seja Ele não executou Essa condição E voltou para cá E o Y Não voltou agora A valer o valor Posterior Ou seja Igual a 4 E o que vai acontecer agora Vou pressionar o F8 E pronto Ou seja Depois que ele achou O item marcado E desmarcou Ele não vai precisar Mais verificar Os demais itens Através desse exit for Ele entende Que não precisa verificar Mais nenhum Porque ele já entendeu Que eu já achei A minha condição Somente isso Ficou claro a você? Então se ficou Vamos replicar Para esse liste Viu aqui Equipamentos Como é que eu faço? Bem simples Posso copiar esse comando Coloque abaixo Meu trabalho vai ser o que? Pegar aqui a variável Vou chamar essa variável de X Essa variável também vai ser a X Deixa eu estar aqui X Aqui X E o nome do objeto Esse aqui é o meu Mi.LST Equipamentos Para ganhar tempo Posso copiar aqui Selecionar esse Colar E também esse daqui Vou colar também Vejamos Aqui é o X E posso executar Vamos lá 2.390 Aí vamos supor Que eu marquei todos Adicionei Aí eu vim Vou marcar Por exemplo Um lá embaixo Vou pegar um número aqui O 71 Vou também pegar Um número lá embaixo Repara Clico no cancelar De forma bem rápida Ele processou aqui Então Ele já Desmarcou o item E já limpou Que eu recebiu E para finalizar A gente vai limpar Essa label Ela tem que voltar Ficar a zero registros E é bem simples Isso daí Exibir Project Explorer Só recortar Aqui o nome dela LBL Total Saída Vou aproveitar E copiar o nome dela Então eu posso colar Até aqui Eu posso colar Aqui mesmo LBL Total Saída Ponto Object A label não tem A propriedade Text E aqui eu vou repetir O nome do objeto É o LST Underline Saída 2 Ponto list Itens Ponto Caut Ou seja Eu estou contando A quantidade De itens Aí eu vou Concatenar com o texto Que eu quero que apareça Junto da contagem Eu vou querer que apareça Eu não vou Deixar aglutinar A contagem Com o texto Então do espaçamento E vou botar aqui Registro Ou registro Só Fecho as duas duplas E fecho parênteses E vamos executar Só mais uma vez E aí a gente avança Para o próximo conteúdo Selecionei tudo Adicionei Marquei esse equipamento Marquei esse Clico no cancelar E está lá Zero registro Agora como é que eu faço Para descobrir O cargo Do meu funcionário Então assim O nosso sistema Ele vai capturar O que? O usuário Que está logado aqui No computador Ele vai capturar O turno A data E o horário Tudo de forma automática Então isso é bem interessante Porque muitas vezes As pessoas criam sistemas E fazem com que Usuários Dos seus sistemas Preencham várias informações Isso não é legal Quanto menos Você fizer O seu usuário Preencher campos Esse é o ideal Ou seja Eu quero criar Todo um sistema Robusto Eu quero ter o controle De tudo E eu quero lá Que apareça Eu entreguei para quem Quem entregou Eu quero ver o turno Eu quero ver o horário A data O usuário O usuário que está logado Beleza Aí quando tu vai fazer Aí o cara tem que preencher O nome do usuário dele Tem que preencher o turno dele Tem que preencher o horário Que ele entregou A data que ele entregou Está entendendo? Então isso não é legal Se puder Puder capturar tudo isso De forma automática E deixar realmente Ele preencher só O que o sistema Não tem como adivinhar Esse é o ideal Na minha opinião Então como é que a gente faz isso? Se você também concorda Comenta aqui Eu concordo Eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até aqui Comenta aí Eu concordo Então o que eu vou fazer aqui? Para eu descobrir O turno dessa pessoa A gente pode criar Uma condição Pode ser aqui Nessa área aí embaixo Pode ser na área de cima Isso que é diferente Eu vou dar um espaçamento Vou aproveitar aqui A parte superior do módulo Sub Vou criar uma rotina Vou chamar ela de turno E vou dar um enter O EBA já reconheceu aqui Vou criar uma variável Eu vou chamar ela de de hora E vou dizer que ela vai ser Do tipo índice Do tipo números inteiros O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma condição Onde eu vou utilizar Um select case Que é muito similar Ao end if Tá? Ao if end if Para isso Eu vou passar primeiro Um valor variável de hora Então eu vou chamar aqui De hora Igual Or Or que quer dizer hora Tá? E eu vou passar aqui o no O no O que é que ele vai fazer? Ele vai retornar A hora do sistema Só que eu quero Apenas o or Ou seja A hora do no Então o que é que eu vou fazer aqui Eu quero descobrir O turno dessa pessoa Como é que eu faço? Vou passar aqui um Select Case Case De hora Que é o nome da minha variável E aqui abaixo O end select Que é o fechamento do select Aí eu faço aqui Case is Aqui eu vou passar na condição É como se fosse o if Se faça uma coisa Se faça outra Então case is For maior Ou igual A 16 O 16 aqui Para mim É a equipe Que entra no segundo turno Onde eu trabalho Então aqui você Coloca o turno Que começa O segundo turno Aí do seu trabalho Caso tenha Então se case is For maior Ou igual A 16 Vou criar aqui Outra variável Turno É igual A segundo Fechou as duas duplas E pronto Ou seja Se a minha condição aqui For maior Ou igual a 16 Eu estou verificando O horário atual Do sistema Se for maior Ou igual a 16 Quer dizer Que a pessoa está No segundo turno Agora Como é que eu faço Para descobrir O primeiro turno Case Is Aqui eu vou colocar O valor de Maior Ou igual A 6 Por que é 6 6 horas É o horário Que a equipe Do primeiro turno Entra Na minha equipe Então se For maior Ou igual A 6 horas O que quer dizer Que a pessoa É do primeiro turno Somente isso Essa variável Eu não declarei Eu posso vir aqui Fazer assim Ah Gledis Eu não sei Como classificar a variável Então basta você Fazer só dessa forma O VBA vai se carregar De classificar Para você Para que possamos Testar Essa rotina Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar aqui Um MCGbox E vou utilizar Nossa variável H turno E para que a gente Possa testar Vou copiar A rotina Exibir Project Explorer Vamos localizar aqui O botão Vou atribuir A esse botão Só para a gente testar Vou utilizar A chamada cal E colar a rotina Lembrando que Se eu quiser saber Que é a rotina Eu vou lá Definição E vai me mostrar Então está aí A minha condição Lembrando que Se for maior Ou igual a 16 Eu estou no segundo turno Se for menor Ou igual a 6 Eu estou no primeiro turno Eu estou gravando Esse vídeo Às 19h04 Então vou clicar No botão E está aí Mostrou Segundo turno Repare aqui O horário A qual eu estou gravando 19h04 Então localizo lá Segundo turno Entendeu a lógica Se eu estivesse aqui Gravando Nas 7 da manhã Ia mostrar Primeiro turno Está entendendo a lógica Então está aí Criada a nossa rotina Eu ainda vou Usar ela mais para frente Para quando a gente For fazer o registro Da saída Do item A gente vai chamar a rotina Ele já vai lá salvar Em uma das colunas O turno Ou seja Eu não vou ter o trabalho De instalar o turno Da pessoa Isso é bem interessante Eu espero Que você Possa ter gostado Do conteúdo da aula de hoje Se você gostou Deixa o seu gostei Comenta aqui para mim Eu gostei Aprendi Então você também pode criticar Galvez Se eu não gostei E tal Fica à vontade Se você Tem se destacado Com todo o conhecimento De VBA Que você tem consumido Aí pela internet E tem Praticado Aplicado Nos seus projetos Mas ainda está te faltando Um currículo Um certificado Que comprova Que você tem conhecimento De VBA Então eu te convido A conhecer o curso Dominando Modo de classe Ah Gleis O que é esse Modo de classe? O Modo de classe Vai permitir Que você crie Objetos personalizados Deixe a sua aplicação Com a cara Muito mais profissional Crie formulários Incríveis Crie objetos Personalizados Faça Suas próprias cores Ali para personalizar As telas Do seu sistema Então Esse curso Você pode estar fazendo Agora Com o meu link Aqui abaixo No primeiro comentário E você vai ter um desconto De 35% Utilizando o cupom De desconto CLS35 E tem um detalhe Bem interessante Você pode fazer o curso Durante 7 dias Não gostou Pede o reembolso Você recebe Todo o valor Que pagou de volta Mas se gostou Faça o curso E depois comenta Aqui para mim O que você achou O curso está Pelo valor de R$ 599,90 Mais detalhe Tem cupom de desconto Então clica aqui E para o carrinho Olha só O valor total do curso R$ 599 Doze parcelas De R$ 59,87 Mas se você aplicar O cupom Que eu estou te dando Agora Tem cupom Tem sim CLS35 Olha só O valor do curso Para quanto vai cair Clique em aplicar Você vai prestar Com seus dados E está aí O valor do curso Está caindo para R$ 389,94 Quase R$ 200,00 De desconto Então vale a pena Vale a pena Você testar Faça o curso Passe 7 dias Utilizando o curso E você vê que é para você Você continua no curso E você vê que não é Aí você pede seu reembolso Mas pratica E eu tenho certeza Que você vai gostar E vai se capacitar E se hoje você já é elogiado Pelas aplicações Que você desenvolve Com certeza Você vai ser mais reconhecido ainda E vai ter peso O seu currículo Com esse curso Então está aqui No primeiro comentário O link É só clicar É só clicar E você vai ser redirecionado Para essa página E lá vai estar tudo Bem explicadinho Todo o módulo Que você vai aprender Durante o curso São 201 aulas 22 horas De conteúdo Já tudo Gravado Curso com certificado E o melhor Pagou O acesso é vitalício É seu Pelo resto da vida Pagou Você pode fazer o curso Quantas vezes quiser Pode fazer Repetir Enfim É seu Então te convido Faça o curso Ou teste Teste lá por 7 dias Gostou Fica Se não ficou Pede o reembolso Mas faça Pagou 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 Tchau.